Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sábado já tá chegando e o confronto decisivo contra o Cruzeiro também. É mais um confronto que vai receber esse adjetivo de decisivo e acho que daqui pra frente todos têm esse teor decisivo pro Atlético que ainda tenta escapar da zona de rebaixamento, tenta escapar desse risco de queda, de cair pra Série B, né? E o jogo contra o Cruzeiro que provavelmente vem com o time reserva por estar focando na Copa Sul-Americana, empatou a primeira semifinal contra o Lanús dentro do Mineirão, então tem uma missão muito grande e acho que o nome do estado do Lanús é La Fortaleza pra ver se elimina o Lanús e chega na final da Copa Sul-Americana, né? Então pra isso o Atlético vai enfrentar o time reserva, então naturalmente tem mais responsabilidade de ganhar do Cruzeiro e acho que é aquele tipo de jogo que se você ganha você ainda dá um recado que a sobrevivência pode acontecer. Mas se você pega um time desfocado, com um time reserva e mesmo assim não consegue os três pontos, aí realmente é o pior recado possível que você pode passar pro seu torcedor, o torcedor que já vem perdendo a esperança ao longo desse segundo turno como um todo, um segundo turno de um processo muito doloroso de derrota atrás de derrota. E acho que o Atlético tá na hora de tentar provar que pode ser diferente pra esse torcedor, beleza meu povo? Seguinte, lembrando a vocês pra deixar o like, se inscreverem no canal, esse processo é muito importante e eu vou pedir também pra vocês, se puderem ir lá na KTO, se inscreverem com o código 3 pontos pra dar moral pra quem dá moral pra gente, né? A KTO é uma das casas de aposta regulamentadas que a gente tem depois de tudo que aconteceu, todo o processo de regulamentação no Brasil, pode ficar tranquilo que seu dinheiro tá bem guardado na KTO, é só ir lá e se divertir à vontade. Pra maiores de 18 anos, joguem com responsabilidade definitivamente, não é renda extra, beleza meu pessoal? Agora, eu vou defender aqui minha teoria pro confronto contra o Cruzeiro. O Lúcio tem que rejuvenecer a equipe. Eu acho que o jogo contra o Fluminense deixa um recado muito claro. Quando você tem a atuação do Madson, quando você tem a atuação do Pablo, quando você tem a atuação do próprio Thiago, que eu acho que não foi o melhor da nossa defesa. E quando você vê Beleze, quando você vê o próprio Fernando, quando você vê Filipinho, eu acho que fica muito claro que beleza. É nítido e claro que o Lúcio quer contar com as principais referências do elenco nesse momento de muita pressão, nesse momento de muita cobrança. É natural e acho que o Lúcio tá totalmente no direito dele. É natural e acho que o Lúcio deve realmente fazer isso. Eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade das referências. Mas a gente precisa ver se o cara é uma referência, beleza. Mas a gente precisa ver o retorno técnico. Hoje eu entendo, pô, não dá pra atirar o Nikon do time. Nikon entrou, deu resposta, participou de gols, é o que a gente precisa. Mas não dá pra você botar a entrega técnica na frente da hierarquia dentro do elenco do Atlético. Senão você vai estar cuspindo na meritocracia. E a gente vê vários e vários e vários jogadores mais experientes entregando muito pouco. O Madson não entrega nada, gente. O Filipinho entrou e entregou muito mais que o Gabriel. O Beleze entrou e fez uma partida melhor que 90% das partidas dos nossos últimos zagueiros. Então, assim, é um cenário que a gente olha pra esses caras e a chance que o Emerson cria, nenhum centroavante nosso criaria. A gente olha pra esse cara e acho que a gente tem que começar a escutar o que o campo tá falando com a gente. O campo tá dando um recado muito claro pra gente. rejuvenesce a equipe, rejuvenesce a equipe. Até pro Atlético ser um time com fôlego, bicho. Até pro Atlético ser um time com fôlego. Se você pegar os gols que o Atlético tomou no momento final nos jogos de campeonato brasileiro, o Atlético poderia estar numa situação absurdamente mais confortável. É papo, assim, de estar na parte de cima da tabela brigando por libertadores. O Atlético, tranquilamente, perdeu 10, 15 pontos por chegar no momento final do jogo sem conseguir competir. Então, você optar por jogadores que te entreguem fôlego, hoje te dá uma resposta maior do que jogadores que te entregam experiência. A experiência desses caras, nesse momento, não tá surtindo efeito. Então, assim, os medalhões do elenco, hoje eles são muito mais o problema do que uma solução. Aí você começa a olhar pros jovens jogadores. Acho que tem muito mais potencial de entrega a curto prazo, que é definitivamente o que o Atlético precisa, do que se você for parar pra pensar jogadores, porra, experientes, enfim. Olha como esse Atlético, ele pode ser escalado. Mikael no gol, até porque a gente não tem outra opção, né? Mikael ou Léo Link. Aí na lateral direita. Cara, assim, vendo a entrega do Léo Godoy, vendo a entrega do Madson, eu não acho um absurdo a gente cogitar o Ataíde. E olha que eu nem acho o Ataíde um fenômeno. Mas eu acho que a gente precisa calcular o que esses caras estão entregando, o que esses caras, eles naturalmente podem nos entregar. Sabe? Os caras da base podem nos entregar. Será que o Ataíde entrega muito menos que o Madson, entrega muito menos que o Godoy? Será que o Ataíde não vai entrar com uma disposição muito maior por estar recebendo a chance da vida dele? Porque quando a gente pede jogadores da base, é entendível que a gente tenha no principal até jogadores melhores. Mas a questão é como o Ataíde vai lidar com a oportunidade de ser o jogo da vida dele, a primeira oportunidade no time principal, mais chance dele mostrar o valor. E como o Madson e o Léo Godoy vão encarar a partida? Eu prefiro muito mais ter a percepção do Ataíde do que qualquer coisa. Aí na defesa, se a gente for para um esquema de dois zagueiros, jogando em casa, precisando fazer gol, contra um time em reserva, para mim eu iria de Thiago e Beleze. Bota o Beleze na direita, acho que o jogo contra o Fluminense mostrou que ele entrega mais que o Kaique Rocha. Ah, Thiago, mas se o Beleze falhar? Se o Beleze falhar, o Kaique também já falhou várias vezes. Então acho que a gente precisa entender quem pode falhar e quem vem falhando. A diferença é essa. Então eu iria de Lucas Beleze e Thiago Heleno na zaga. Acho que a gente já tem um feedback do Lucas Beleze. E eu voltaria com o Esquivel na esquerda. Até porque o Fernando está suspenso, é a única opção. Então a gente já mudaria completamente a cara da defesa. Para para pensar, Micael, Ataíde, Beleze, Thiago, Esquivel, é a defesa mais confiável do mundo? Óbvio que não. Mas é uma defesa refrescada por jogadores que não entregam. Eu mandei um áudio no grupo de membros, inclusive, fica o convite para vocês virarem membros do canal. Era nítido que o Atlético ia tomar um gol pelo lado direito contra o Fluminense. Mas era nítido, era claro, era cristalino. Mas cristalino. Porque Mattsson e Kaique Rocha não passam confiança nenhuma. Não passam confiança nenhuma. Aí tu vai para o meio campo. Pô, insiste no Filipinho. Filipinho entrou e até conseguiu potencializar o Eric. A situação do Filipinho é tão doida que o Eric, que é o volante mais arame liso que a gente tem no futebol do Atlético, ele correu mais, ele disputou mais, ele competiu mais a partir do momento que ele tinha o Filipinho ali. O Filipinho fez uma partidaça contra o Fluminense. Conseguiu neutralizar ali a zona de atuação do Ganso, a zona de atuação do Arias. Esses caras, pô, fizeram muito pouco. Muito graças à capacidade do Filipinho de pegada, de ganhar duelos, de proteger a entrada da área. Então, para mim, já fica de titular. Aí você tem o Eric do lado dele, que é muito difícil sair do time. Aí você tem uma linha de três. Você pode ter Nicão de um lado, um cara que vem entregando gols, assistências e tudo mais. Aí você tem uma disputa ali. Você pode ter João ou Zapeli. Dois jogadores criativos. Acho que um pouco diferente. Você ganha um pouquinho mais de construção com Zapeli. Você ganha um pouquinho mais de agressividade com o João. Mas você volta a ter uma cabeça mais pensante no seu meio-campo. Você volta a ter uma cabeça que pode te botar numa condição de finalizar em um lance específico. Porque são dois jogadores que têm essa visão de jogo muito avantajada. E acho que são jogadores que o Atlético não pode abrir mão. Ou um ou outro, pelo menos. São dois talentos muito potencializados pela capacidade de ficar com a bola, pela capacidade de reter bola, de atacar mais do que defender. E é isso que a gente vai precisar fazer contra o Cruzeiro. Além de todo o talento, além de todo o toque de criatividade. Além do ver além, né? Parece que o João e Zapeli estão alguns segundos à frente dos outros. E não é outra ponta, bicho. Ah, mas o Canó pode voltar. Ah, mas pode ter coelho. Cara, você pode ter o coelho. Você pode ter o coelho, realmente. Mas se você bota o coelho como ponta, já que você tem uma situação na lateral direita, e você pode ter o coelho na lateral direita também, que é um dos poucos que vem entregando, você tem a situação de dois atacantes, né? Julimar e Emerson. Que são completamente diferentes estrategicamente do perfil de Pablo Diorio e Mastriani. Mas assim, sendo bem sincero pra vocês, eu testaria. A zaga reserva do Cruzeiro é Zé Ivaldo e Jonathan Jesus. Uma zaga que, cara, se você bota dois jogadores correndo nas costas dele o tempo todo, pode gerar situações de problema. A situação que o Emerson criou contra o Fluminense, ah, mas perdeu o gol, beleza. Mas o Emerson, ele mostra que ele pode ser um atacante autoproducente. Coisa que a gente não tem. A gente implora que o Mastriani receba uma bola quase que debaixo do gol pra marcar. A gente implora que o Pablo receba uma bola quase debaixo do gol pra marcar. Julimar e o próprio Emerson podem criar situações por conta própria. Eu acho que já é um mérito. Porque finalizar maravilhosamente bem, ninguém tá finalizando. Então, continuar insistindo em um ataque que não te entrega gol a 20, 30 jogos, como é o caso de Mastriani e Pablo, é insistir no erro. É insistir no erro. Você tem como mudar esse cenário. Você tem como rejuvenescer a equipe. Você tem como trazer mais fôlego pra tua equipe. Mas se a gente continuar insistindo numa experiência que não entrega em campo, uma experiência pobre, porque, assim, é a concepção que eu tenho. uma experiência pobre, aí esquece, pô. Aí esquece.